O Sindicato dos Professores da Madeira mostra-se preocupado com a possibilidade de a região poder vir a perder mais de 150 dos seus professores de quadro de agrupamento ou de escola, fruto do resultado do concurso nacional cujos resultados já são conhecidos. Na prática, mais de uma centina e meia dos professores das Escolas da Madeira, que estão efetivos, concorreram e ficaram colocados em escolas do continente. Foram colocados 151 professores que pertenciam aos quadros da região. Por exemplo, os grupos mais preocupantes. Educação Especial, são 20 professores. Português são 11, se não estão em erro. História, Filosofia e Geografia. Cada um destes oscila entre 6 e 8 professores colocados no continente. Informática, também não tenho aqui os números, mas também foram colocados alguns. Estes já são grupos carenciados. Podemos dizer, ah, só foram 6 a história. Não, são mais 6, porque neste momento a região já se debate com uma grande falta de professores nesta disciplina. Eu, sábado passado, encontrei um presidente de um conselho diretivo de uma das maiores escolas da região e rapidamente a conversa foi bater aqui. E sem eu acrescentar muito, ele disse-me logo, nós estamos muito preocupados com a situação da colocação nos próximos anos. Francisco Oliveira admite que a Madeira vai atravessar sérias dificuldades. O que é certo é que teremos um número elevado de professores a ficar no continente, a abandonar os quadros da região e a passar para os quadros do continente, sem haver um movimento inverso. Qual é o movimento do continente para cá este ano? Zero. Porque nem houve concurso. Lá o concurso agora é anual. Aqui continua a ser de 4 em 4 anos. Portanto, nós este ano não temos nenhum professor que venha do continente para os quadros da região autónoma da Madeira. Portanto, temos aqui um saldo negativo de 151 ou 140, conforme os que verem a aceitar, não 140, 130, mas será sempre muito elevado. Porque neste momento, da Madeira para o continente, vão com um concurso de mudança de região, do quadro, passam para o quadro. O que pode trazer aqui alguns professores, mas é residual, é a mobilidade. Mas também temos mobilidade, sobretudo colegas que estão em mobilidade por doença da Madeira para o continente, de lá para cá não será acertamente por essa razão. Há sempre uma meia dúzia que pode vir para cá, mas também são números irrisórios. Portanto, nós temos aqui um grave problema e vamos ver como é que é possível dar resposta a isto no próximo ano. A agravar a situação é que as universidades não estão com capacidade de dar resposta à formação de professores. Neste momento, a capacidade de resposta das universidades é pouco mais de 20% em relação às necessidades. E isto para os próximos anos, porque, como sabemos, formar um professor leva no mínimo cinco anos. Para contrariar esta tendência de fuga, Francisco Oliveira pede mais medidas da parte do Governo Regional, numa altura e numa semana em que será discutido o orçamento para a região. Uma dessas medidas passa pela atribuição do subsídio de insularidade que o coordenador do sindicato entende dever-se estar na ordem dos 3,7%, traduzindo o diferencial entre o salário mínimo nacional e o regional. Foi nesse sentido que o sindicato procedeu à recolha de assinaturas no mês de junho, que consubstanciam as duas petições hoje entregues ao Presidente da Assembleia. Nós recolhemos estas assinaturas no início de junho, portanto, numa altura em que ainda não havia certezas nessa matéria. Aliás, o orçamento de janeiro que não chegou a ser votado, ele era penalizador para o subsídio de insularidade do Porto Santo e no da Madeira mantinha as coisas como estão, que é um pagamento proporcional. A grande maioria acaba por receber 0,5%. O subsídio de insularidade foi, durante muitos anos, 2%. Razões por que foi 2%, sinceramente, não sei quais foram, mas era 2%. Portanto, nós o que defendemos é, no imediato, no mínimo, os 2%, mas caminharmos até aos 3,7%. O sindicato de professores da Madeira não reivindica nada de diferente disto, mas considera que esta é mais uma medida que, a juntar àquelas que defendemos, que se referem especificamente aos professores, pode ter um impacto positivo na fixação dos professores. Daí, a nossa luta, numa medida que não é exclusiva dos professores, mas que nos parece que faz falta. O sindicato dos professores da Madeira pede medidas do Executivo Regional para travar a fuga de docentes das escolas da região para os estabelecimentos de ensino do continente. O Grupo Parlamentar do Chega Madeira entregou hoje um pedido de audição parlamentar à empresa Porto Santelaine e ao Governo Regional para discutir a paragem anual do Ferro e Lobo Marinho. Miguel Castro diz que não conhece o contrato. Nós não conhecemos o contrato na íntegra e vamos ficar agora a conhecer também, mas o que sabemos é que o operador desta linha é efetivamente a Porto Santelaine. Portanto, quebrá a Porto Santelaine e ao Governo, que é o promotor, digamos assim, encontrarem as soluções para mitigar estes efeitos. Provavelmente seria a Porto Santelaine, o Governo Regional, a encontrarem o navio de substituição para a operação, para esta operação, ou para plumatar esta falta durante a paragem do navio, especialmente as paragens mais longas. O que nós queremos também e achamos que deve acontecer é que, efetivamente, quando o navio não vai para a doca seca, não se justifica de todo o mesmo período de paragem de quando o navio está em doca seca. O líder do Chega Madeira defendeu que o avião não resolve o problema. Independentemente de o Governo e a companhia Porto Santelaine arranjarem uma solução alternativa com o avião, dispondo apenas e só de 50 lugares e só para residentes no Porto Santelaine, esta situação não consegue colmatar a falta que faz o navio. Porto Santelaine, até porque só para a população do Porto Santelaine este número é reduzido e até porque, como sabem, a economia local do Porto Santelaine funciona muito com os passageiros que o navio transporta durante o dia. Mesmo o cruzeiro de um dia é fundamental para a economia local. Não havendo esta dinâmica de passageiros que vão ao Porto Santelaine, a economia local no mês de janeiro e em grande parte do mês de fevereiro para a estagna. O que nós queremos saber com esta audição parlamentar será precisamente o porquê desta paragem tão longa, portanto, destas 4 a 6 semanas, temos que estudar se estas paragens podem ser diminuídas, especialmente nos anos em que o navio não tem de ir para a toca seca. O Chega Madeira, que quer ouvir-me no Parlamento Madeirense, o representante da Porto Santelaine e também o secretário regional com a tutela dos transportes no governo regional. Foram comercializados 1 milhão e 600 mil litros de vinho madeira nos primeiros 6 meses deste ano, o que se traduziu em receitas de primeira venda na ordem dos 9 milhões e 900 mil euros. Comparativamente ao primeiro semestre de 2023, registrou-se um aumento de 3% na quantidade, mas uma diminuição na ordem dos 9% em valor. No primeiro semestre de 2024, a comercialização no mercado nacional, onde se inclui também a Madeira, atingiu os 321 mil litros e rendeu um valor aproximado a 2 milhões e 700 mil euros. Já as exportações para os países da União Europeia rondaram os 791 mil litros, gerando uma valorização de 3 milhões e meio de euros, o que representou um aumento homólogo em volume e em valor, na ordem dos 11%. Por sua vez, as exportações para os países terceiros fixaram-se nos 440 mil litros, produzindo uma receita de cerca de 3 milhões e 700 mil euros, o que representou variações homólogas de 8,5% em volume e de menos 25% em valor. Com efeito, foi este desempenho desfavorável no mercado extracomunitário, que determinou a queda global em valor, como foram os casos de Japão, Estados Unidos da América e Reino Unido. Tiago Freitas, Presidente do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira, fez a sua leitura. Temos aqui três momentos que são precisos de chegar. O mercado europeu, o mercado continental, portanto Madeira e Portugal continental, e depois também o extra-comunitário. E, no mercado europeu, temos aqui, enfim, alguns resultados que nos deixam satisfeitos do ponto de vista daquilo que tem sido o desempenho. nomeadamente no mercado de Belga, na própria Dinamarca, a Finlândia e a França, que têm resultados positivos, em contraposição, por exemplo, com os Estados Unidos e com o Japão e com o Reino Unido, que têm verificado nestes primeiros seis meses tendências abaixo daquelas que foram verificadas no mesmo período do ano passado. Mercados antigos que importam preservar. São mercados antigos e que são mercados, enfim, tradicionais, o Vinho de Madeira, em que registrou-se aqui nos primeiros semestres, no primeiro semestre, uma quebra relativamente acentuada, mas que eu estou convencido que, enfim, os operadores económicos, as empresas, as marcas e também, naturalmente, o Instituto, fará todos os esforços no sentido de ver essa tendência alterada no próximo semestre. O Presidente do IVEBAM, que explica ainda esta ligeira quebra com a tendência de menor consumo de bebidas alcoólicas. Há aqui, naturalmente, algumas situações que podem, de certa forma, justificar isto, nomeadamente a desaceleração no consumo de bebidas alcoólicas que se tem verificado, não de agora, mas de há uns anos desta parte. Madeira, o ano passado, fechou com 1% de valorização relativamente ao período de 2022 e, obviamente, que a tendência que já se vinha verificando nos anos anteriores começa agora também a ter algum efeito no mercado dos vinhos Madeira, sobretudo no mercado extracomunicário. E depois, enfim, temos verificado aqui uma quebra nos primeiros seis meses da comercialização de vinho em valor relativamente ao mercado nacional, mas que eu estou perfeitamente convencido que esse valor será rapidamente recuperado no segundo semestre deste ano. E estou convencido que vamos ter um ano muito parecido com aquele, do seu ponto de vista de vinho, mas muito parecido com aquele que tivemos o ano anterior. Do total comercializado nestes primeiros seis meses de 2024, 70% aproximadamente correspondeu a vinho engarrafado, vendido em média a 7,82€ ao litro. O restante vinho foi vendido a granel a um preço médio de 2,88€ por litro. Em dia de indicadores, a Direção Regional de Estatística da Madeira também revelou alguns dados do turismo em relação ao mês de maio. Ao longo do mês em referência, registrou-se na Madeira a entrada de 216 mil hóspedes que resultaram num milhão e 60 mil dormidas. Há indicação de que o segmento da hotelaria concentrou 69% das estadias, já à volta de 740 mil hóspedes, enquanto 27% dos visitantes escolheram ficar num alojamento local. O turismo no espaço rural ficou-se pelos 2,5%. Neste resumo da DRAM, ficamos ainda a saber que nos cinco primeiros meses de 2024, a região já ultrapassou a fasquia das 4,4 milhões de dormidas em alojamento turístico. Os 10 principais mercados emissores representaram 83% desse total, destacam-se com um peso superior e uma variação positiva à Alemanha e Portugal. Por outro lado, o Reino Unido registrou uma ligeira quebra, mas mantém ainda assim o terceiro lugar. Na quarta posição, encontra-se o mercado francês, a seguido dos Países Baixos, que passou a ser o quinto mercado emissor, superando a Polónia. No desporto, a Espanha tornou-se ontem a primeira seleção a conquistar quatro títulos de campeã da Europa em futebol ao bater a Inglaterra por 2-1 na final do Euro 2024 no Estádio Olímpico de Berlim. Nico Williams, aos 47 minutos, e Miquel Oyarzabal, aos 86, marcaram os golos de Arroja, que repetiu os títulos de 1964, 2008 e 2012. Do lado dos ingleses, Cole Palmer apontou aos 73 o golo que ainda deu esperança à equipa orientada por Gareth Southgate. A formação espanhola, que também conta no seu palmarés com o Mundial de 2010, isolou-se na liderança das seleções com mais europeus, deixando para trás a tricampeã Alemanha, enquanto a Inglaterra perdeu a segunda final consecutiva três anos depois. Já no outro continente, a Argentina conquistou a Copa América em futebol pela 16ª feira, também se isolando na liderança do ranking ao bater na final a Colômbia por um zero após prolongamento nos Estados Unidos, revalidando assim o título. No Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Flórida, o suplente Lautaro Martínez decidiu o encontro aos 112 minutos após assistência de Lo Celso. A Argentina passa a contar com mais um troféu do que o Uruguai no jogo que também ficou marcado pela despedida da seleção do benfiquista Angel Di Maria. A Argentina passa a contar com mais de um todo Um após a tricampeã na